No vídeo de hoje eu decidi seguir o meu namorado e não acreditei no que ele foi fazer. Galera, é o seguinte, o Brenner está dormindo agora e eu decidi que hoje eu vou seguir ele por 24 horas. Exatamente. Então, vou começar assim que ele acordar, porque nesse momento ele está cochilando. Olha só, ele já tinha acordado, já tinha arrumado e aí ele voltou pra dormir de novo. O que que eu vou fazer? Eu vou esperar o Brenner acordar agora e assim que ele acordar nós vamos começar a perseguir. Eu estou achando que ele acordou agora. Bom dia. Bom dia. Essa patatinha é minha? Ou. Vou lá na cidade de hoje, você quer ir? Ah não, meu bem, vou ficar aqui. Você quer ir? Absoluto. Não, pra nada lá? Não. Você vai tirar só um chocolate? A minha quer isso, será? Acho que não. Chocolate. Você está tomando coca velha de... Ah, está gostosa. Mas é o seguinte, vai covar dentro de um bolaco. Beleza. Galera, ele entrou no banheiro agora, então o que que eu vou fazer? Eu vou correr, que eu preciso chegar antes dele no carro. E a Aninha vai ter que ser minha cúmplice, porque ela vai ter que falar que sei lá, que eu estou dentro do quarto dela, deitada. Enfim, vamos lá. Beleza, eu consegui chegar bem próximo do carro. Agora eu tenho que torcer pro Brenner não me ver, entendeu? Eu destravei o carro, obviamente, pra conseguir entrar. Ó, eu vou entrar bem aqui atrás. Beleza. Boa. Só que agora eu vou ter que me esconder nesse espacinho aqui, pro Brenner não me ver. Eu acho que eu vou tentar botar o banco dele um pouco mais pra frente, conseguir literalmente enfiar aqui dentro, sabe? Meu Deus do céu. Caraca, mano, olha isso. Onde que ele tá indo? Caraca. Ó, eu vou, eu vou ir por aqui. Ai, meu Deus. Vou esconder aqui atrás dessas coisas, pra gente conseguir ver. Ele tá entrando numa loja, uma loja de mulher. Que isso? Vamos lá ver. Ó, agora ele entrou nessa loja aqui, de biquíni, véi. Calma, ele tá ali. Eu tenho que conseguir entrar sem ele me ver. Beleza? Entra aí, entra aí. Ele tá olhando roupa, véi. Que isso? Eu vou tentar esconder, sei lá, dentro de um provador. É o seguinte, eu vim aqui pro carro, por quê? Eu não consegui mais gravar pra vocês. Ali a loja era pequena e aí o Brenner tava quase vindo. Mas eu já vim pro carro, porque eu já vi que ele comprou alguma coisa naquela loja, véi. Ele comprou, tipo, alguma coisa de mulher. Tá muito estranho isso, mano. Ó, calor. Mano, ele tá indo no mercado. Me trancou aqui dentro, véi. Ah, por dentro dá pra abrir. Beleza, eu vou lá atrás dele. Olha isso, galera. Ele pegou um pacote de arroz e foi. Então, assim, eu não sei pra onde que ele tá indo agora. Meu Deus do céu, tem que conseguir ser bem devagar. Olha ali, galera. Meu Deus do céu. Eu preciso conseguir passar pro próximo corredor pra eu conseguir filmar ele de perto. Meu Deus do céu. Olha lá, ele pegou o energético e continuou. É o momento que ele vai entrar. Eu aposto que ele vai pegar guloseimas, eu tenho certeza. Olha ali, falei. Eu conheço o meu namorado e ele tá indo pegar guloseimas. Eu só espero que ele leve pra mim. Olha só. Meu Deus do céu. Ele tá vindo. É o seguinte, eu me escondi aqui em uma das prateleiras. Quase que ele me viu. Agora eu vou pro carro, porque eu acho que ele vai pra fila pagar. E eu preciso entrar no carro antes dele. Olha só. Ele tá ali, ó. Ele saiu do carro e eu acabei de sair também. O problema é que ele vai chegar primeiro no apartamento que eu. Mas sei lá, eu invento uma desculpa, sabe? Mas vamos lá. Agora ele já tá mais pra lá. Beleza. Oi, olha quem chegou. E aí? Olha quem voltou e já foi, menino. Onde você foi? Eu tava gravando ali na praia. Ah, eu comprei uns negocinho pra gente. Negocinho? Só. Ué. Os guloseimas. Você que só foi na supermercada? Aham, comprei uns guloseimas pra mim. Ah. Aqui. Entendi. Olha a vista que a gente tem daqui. Que essa você quer muito top. Mano, eu não tô acreditando. O Breno escondeu aquela sacola. Ele foi em outra loja. Cês lembram, né? A primeira loja. E ele comprou alguma coisa lá. Era loja de roupa feminina. Tá muito estranho. E ele não tá querendo me contar. Eu vou perguntar de novo. Meu bem, cadê você? O que você comprou no supermercado? Ah, comprei uns guloseimas. Só isso? Tem certeza? Sim. Aham. Só foi aqui no supermercado também, né? Nem passou em outro lugar também, não, né? Não. Por quê? Não, pergunta naquilo. Que às vezes você comprou, sei lá, alguma coisa. Comprei um monte, inclusive. É. Inclusive, a gente comeu hoje no almoço. É, bom. Bom, isso é bom. Vou pegar um chocolate, tá? Oh, eu vou aqui no quarto. Aí eu vou trocar de roupa aqui no quarto, tá? Por que você tá avisando tudo o que você tá falando? Não, mãe. Porque às vezes você vai querer entrar aqui no quarto e eu já vou ter fechado aqui a porta. Beleza. Vamos brincar. É o seguinte. Aquela sacola, ela tem que estar aqui no quarto. Porque provavelmente ele entrou e escondeu aqui. Não faz sentido na minha cabeça, velho. Vocês viram? Eu tinha uma sacola. Eu preciso ver o que ele comprou. O que tá dentro da sacola. Mano, onde será que ele pôs? Mano, onde que o Brenner colocou essa sacola? Vem. Viu? Meu Deus do céu. Uou. Uou. Vamos ver. O que é isso? Um biquíni e uma blusa de proteção. Gente, um biquíni. Mano, ele comprou um biquíni. De quem que é esse biquíni? Porque vocês viram ele falando que ele não foi em nenhuma loja, né? Eu não sei se eu confronto ele ou se eu finjo de besta. Meu Deus. E se eu estiver indo contar com alguém e comprou um presente pra pessoa, porque a gente tá na praia, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou confrontar, eu vou guardar no mesmo lugar. E vou fingir de boba. Vou fingir que eu nem sei. E vou seguir ele o dia inteiro. Gente, tô indo lá na praia. Você vai agora na praia? Rapidão. Pra quê? A bola. Não, você pode acabar de fazer o almoço pra gente ir junto. Eu vou rapidão. Eu volto daqui meia hora. Como é que você vai zelar? Vou lá na minha praia, ver como é que tá e tudo mais. Que aí eu volto e falo com vocês. Pra gente e todo mundo. Do nada. Do nada, ele tá indo pra praia sozinho, mano. Isso tá muito estranho. Com certeza eu vou ir atrás dele. Olha isso. Esse aqui é o caminho da praia. E ele tá indo. Tô mexendo no celular. Eu vou passar pra cá. Beleza. Vou ir assim, me escondendo. Vou passar pelo matinho aqui, porque eu consigo ir mais escondido, tá vendo? E tem algumas pessoas na praia. Então pode ser que ele esteja indo ver alguém, sabe? Tá descendo. Na hora que ele descer ali, eu vou descer também. Beleza. Olha, ele tá bem ali, vem na praia. Eu vou tentar dar um zoom pra eu chegar perto dele, porque eu não posso ficar perto. Eu tô indo ficar atrás daquela árvore ali, pra conseguir meio que despistar, sabe? Mas tá muito quente e ele tá sozinho, velho. Tipo, não tem ninguém com ele. Agora a pergunta é, será que vai chegar alguém? Eu vou ficar aqui esperando. E se chegar alguém, eu vou gravar tudo pra vocês. Galera, galera, é o seguinte. Já passou bastante tempo. Tem tipo uns 20 minutos que ele tava aqui. Que ele tá aqui e ele tá simplesmente indo embora. Então eu não sei o que aconteceu. Ele parece que gravou alguns takes ali e tá se indo embora. Olha ali, ó. Ele tá bem ali, tá dando pra vocês verem. Vou tentar dar um zoom também, porque parece que tá bem de longe. Mas, ó, ele tá indo embora. Agora vamos ver se ele vai ir realmente pra casa. Ou se, sei lá, se ele tá indo pra outro lugar. Gente, é o seguinte. Aquela hora, o Breno voltou pra casa. E assim, ele ficou em casa um dia todo. Depois ele saiu. Então eu não tinha o que espionar. Só que, depois que ele voltou, quando ele foi no banheiro e tudo mais. Eu fiquei tentando procurar aquela sacola nas coisas dele. E eu não encontrei, não tá mais naquele ponderijo. Não significa que ele ficou em algum outro lugar. Mas agora, gente, eu tô achando que eu vou ter que confrontar ele. Porque, assim, é muito estranho, velho. Ele tá tendo uma sacola, tipo... Ele comprou um negócio e ele tá falando que ele não passou na loja. E que ele não comprou outra coisa. Eu tô achando muito bizarro. Meu bem. Seguinte. Quando aquela hora que você saiu hoje? Você comprou alguma coisa? Mais... Que hora? Sem cenas. Aquela hora que você foi no seu mercado sozinho? Ah, de dia? Isso. Pô, eu fui comprar... Umas bolodeiras pra gente. Tá. E você passou em algum lugar? Outro lugar? Não. Meu bem. É? Tinha uma sacola branca. Sacola branca? Uma sacolinha branca. Ela é de quê? Aonde que tinha uma sacolinha branca? É sério, eu não tô acreditando, amor. Tinha uma sacola branca. Eu não aguento mais. Eu tenho certeza que tinha uma sacola branca. Que sacola branca que você tá falando, velho? Tô entendendo. Amor, você tá mentindo pra mim. Por que eu tô mentindo? Aonde que tinha uma sacola branca? Eu não tô entendendo. Que sacola branca é essa que você tá falando? Agora você vai entender. Eu te segui o dia inteiro. Te segui o dia inteiro. Fui no mercado com você. Estava atrás de você. E eu vi que você passou numa loja de menina. De mulher. Uma loja de mulher. Como que você sabe disso se eu fui de carro? Você não tinha outro carro pra ir? Porque eu te segui. Não importa como. Mas agora eu quero saber. Pra quem que você comprou um presente? Fala. Que você tá mentindo pra mim que não foi em outro lugar. E você tá mentindo pra mim várias coisas. Depois quis ir na praia sozinho. Primeiro que você tá me seguindo o dia inteiro, né? Quando eu faço isso, você não gosta. Então você não deveria fazer. Mas você já fez. Então eu tenho o direito de fazer, entendeu? E você tem o dever de me explicar. Aham, vou te explicar. É o seguinte, meu amor. Dá licença. Dá licença. Dá licença, peraí. Deixa eu passar. Que... Vem cá. Ah, você escondeu ali! Esconde. Esconde pra você não ver. Por quê? É, esconde pra você não ver. Porque isso, meu amor, era um presente que eu ia dar pra você. É. É... Pra mim, um presente? Como assim, um presente? Ué, um presente que eu comprei pra você. Só que eu não ia dar agora, né? Eu ia dar num momento especial. Eu queria fazer um momento todo especial. Um momento importante e tal. Mas já que você tá me forçando a falar... É um presente? É um presente pra você. Eu amei um presente. Mas o que que é? O que que é isso? Ó, abre aí. Descobre agora, né? Já que você estragou a surpresa. Aí. É um biquíni. É uma blusinha que eu falei que eu queria de proteção. Eu vi que você foi na loja, gostou da roupa. Aí eu falei, ah, já que ela gostou e não quis levar, eu vou levar pra ela. Gente, ele comprou exatamente um biquíni que eu tinha experimentado numa loja. E uma blusinha de proteção. Mas não tinha essa aqui no dia. Por isso que eu não comprei o biquíni. Pois é. Aí eu... Você lembrou de mim. E você me seguiu. Como é que você me seguiu? Eu queria só entender. Como que você fez no biquíni. Sendo que eu tava de carro. Não, meu bem. Eu não segui, não. Eu vou fechar aqui. Você vai me explicar e seguiu. Não, segui não. Não, 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 não. Não segui não. Agora eu me compliquei. Vou ter que explicar pra ele como que eu segui ele. E eu não quero explicar. Senão ele vai ficar esperto nas próximas vezes, entendeu? Enfim, gente. Isso tudo foi um mal entendido. Um mal entendido bem grande, pra falar a verdade. Talvez eu não deveria ter seguido ele mesmo. Mas, pelo menos eu ganhei um presente ainda. Então, nem foi tão ruim assim. Enfim, galera. O vídeo foi esse. Se você está gostando da temporada de praia aqui no canal, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. É isso, gente. Um beijo e tchau.